Quero Ser Trader, programa semanal onde eu falo com vocês sobre análise técnica, passo para vocês a minha visão sobre o mercado e com algumas dicas importantes também na parte psicológica e favorecendo a evolução de vocês no operacional. No programa de hoje eu vou responder uma pergunta feita nos comentários dos meus vídeos lá no YouTube, que é exatamente a seguinte, quais são as informações que você extrai do book de ofertas? Como você utiliza o book de ofertas? Essa é uma ferramenta que eu utilizo há muito tempo e que eu procuro buscar nela informações que eu não consigo detectar exatamente no gráfico. E quais são essas informações? Quando a gente está falando de mini índice, mini dólar, eu procuro a presença maior de contratos na compra ou na venda. Eu devo aqui colocar uma observação. Sempre que eu vou buscar essa informação, eu devo comparar o que tem no mini e no cheio. No mini contrato e no contrato cheio. É importantíssimo que naquela faixa de preços onde o cheio está demonstrando uma presença muito maior a comprador ou vendedora, o mini esteja acompanhando também. Quando eu encontro essa informação, aí eu trago essa informação para a minha leitura gráfica. Imaginem que o mercado está no movimento de topos e fundos ascendentes, ou seja, em tendência de alta. E aí, ao pensar no ponto de compra, eu vou olhar exatamente aonde é que tem o maior interesse comprador no book do cheio e aonde é que tem o maior interesse comprador no book do mini. Se eu percebo um volume acima da média nessa região, primeiro, eu não vou entrar na fila, eu não vou apregoar uma ordem para ficar atrás dessa quantidade enorme de contrato. Eu vou tentar pagar meio ponto acima dessa quantidade grande de ordens. Segundo, eu também vou me beneficiar desses lotes, teoricamente, para colocar um stop, muitas vezes, curto, um pouco abaixo desse volume, próximo do fundo, etc. Percebam agora que eu estou exatamente validando o interesse que eu tenho comprador, olhando pelo book de oferta, se a grande maioria do mercado está demonstrando muita compra ali. Agora, para ter uma confirmação de que aqueles contratos vão ser, de fato, executados caso o mercado chegue naquela casa de preço, é muito importante que vocês também utilizem, em paralelo ao book de ofertas, ao livro de ofertas, exatamente o Times e Trades. É ele que vai confirmar exatamente a negociação, o negócio efetivado, ou seja, quantos lotes saíram naquele preço, em qual horário, qual foi a corretora que comprou e qual foi a corretora que vendeu. Kim, isso é leitura de fluxo? Isso é tape reading? Não. É só uma maneira simples de extrair informações do book de ofertas e trazer ela para o nosso operacional, dentro da nossa estratégia gráfica, para o day trade, para o scalper também. Então, é uma dica que eu passo para vocês e que vai provavelmente ajudar muito aquelas situações onde você fica na pedra e não consegue levar o lote e muitas vezes você não entende por que você não conseguiu comprar. Às vezes, naquela casa de preço tem 600, 700 lotes no mini dólar, 200, 300, 400 contratos no mini índice, então você vai ficar atrás de uma fila grande. Quando chegar na sua ordem, é porque o interesse vendedor já foi muito grande e consumiu essa grande quantidade de contratos. Então, é até provável que o mercado ceda um pouco mais, que ele passe por um movimento ainda maior de queda. E aí é que entra essa visão do book. Se perde esse volume, provavelmente ele deve corrigir um pouco mais, cair um pouquinho mais. Então, eu não vou comprar no final dessa grande quantidade de contratos, eu vou tentar comprar um pouco acima e caso seja uma venda, eu vou tentar vender um pouco abaixo. Kim, para as ações, como você faz essa interpretação? Da mesma forma, imagine que você queira se posicionar em Petrobras, por exemplo, em uma compra a R$ 16,20. Mas, ao analisar o book, você vai perceber que em R$ 16,20 tem muitas ordens de venda lá. A média de ações no book vai ser lá 30, 40, 50 mil papéis em cada casa de preço. Quando chega no R$ 16,20 tem 200 mil papéis. Faz algum sentido eu deixar um start ali nos R$ 16,20? Vai fazer sentido eu comprar a R$ 16,20 quando as ordens dele estiverem sendo consumidas. Imagina que tenha 200k lá, 200 mil ações na venda e aí o mercado chega, consome R$ 50 mil, continua com R$ 150 mil ações lá, bate, executa o seu start e aí começa a corrigir, porque ele sente essa região como uma presença vendedora acima da média e que vai precisar de uma presença compradora também acima da média para fazer o romper. Agora, se o pensamento for diferente, a gente terá a percepção de que aqueles 200 mil papéis estão sendo consumidos, opa, a maior chance agora de romper. Tinha 200 mil papéis, agora só tem 50 mil, só tem 30 mil ações. Se não tiver um robozinho lá repetindo ordens, você já vai conseguir entrar comprando, provavelmente o mercado vai romper e vai desenvolver a sua movimentação a favor do que você está desejando, nesse caso, a compra. A outra dica, que é extremamente importante, é a seguinte. Quando eu vou posicionar um stop, imagine essa operação da Petro, uma entrada R$ 16,20, vamos supor que o stop seja R$ 16,09. E aí eu vou olhar no book de ofertas, R$ 16,09 tem muitas ordens de compra. Então eu não vou deixar no R$ 0,09, eu vou tentar deixar no R$ 0,08. Poxa, mas aí meu risco fica R$ 0,01 a mais, né? Sim, vai ficar R$ 0,01 a mais. O que você pode fazer é calibrar a quantidade de ações que você está se posicionando para não aumentar muito o risco financeiro, mas te permitir colocar esse stop um centavo abaixo do grande volume. Então eu também olho exatamente para o book de ofertas para validar o ponto onde eu vou colocar o stop. Isso ajuda muito a fugir de alguns violinos que a gente toma em algumas situações, justamente pela presença de volume acima da média. Essa mesma visão pode ser utilizada tanto no índice quanto no dólar. Eu resolvi dividir essa videoaula em duas partes. Nesse vídeo mais teórico, onde eu explico de forma dinâmica o que é que eu extraio do book de ofertas e depois eu vou fazer um vídeo prático, com exemplo do mercado rodando e tudo mais, se for possível até com operação e recomendação feita em sala, para que vocês possam entender exatamente isso na prática. Queria também convidar vocês a se inscreverem no canal do YouTube, onde todas as semanas eu venho postando videoaulas novas para vocês. Então se inscrevam aí no YouTube, eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Deixa eu ver se a produção pode, por favor, aí compartilhar a tela. E aí vou fazer aqui o convite para vocês, tá? Se inscrevam aqui, é só digitar no YouTube Aliakim Pereira de Sá. E aí toda semana eu posto videoaulas novas para vocês. Também tem aqui os canais que eu recomendo, que é do Igor, um dos professores que eu tive. Grande parte do que eu sei, eu aprendi com ele. O André Moraes, que também foi um dos professores que eu tive, lá nos anos de 2007, 2008, quando eu ainda estava dando os primeiros passos aí no mercado. Queria também falar com vocês sobre a promoção aí do InfoMoney, tá? Está tendo aí o Black Friday. Então não deixem de aproveitar, a promoção se encerra amanhã. A prateleira de cursos do InfoMoney está todinha em promoção aí para vocês. Também tem o curso meu, que é o Análise Técnica 2.0. E na plataforma aí vocês vão conseguir exatamente ter acesso a todos os cursos disponíveis com 50% de desconto. O meu curso é um curso mais introdutório e intermediário, tá? Não é um curso avançado. Então, para você que está começando, é, de repente, aí uma opção com bom custo-benefício para você. Basta você clicar aí no botãozinho comprar e fornecer as suas informações e está tudo ok. Legal, galera? Não deixem de aproveitar, se encerra amanhã a promoção do InfoMoney. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula com vocês aqui do Quero Ser Trader de hoje. No próximo vídeo eu vou postar exatamente aí lá no canal do YouTube, explicando essa questão do book mais na prática. Qualquer dúvida, mandem suas sugestões de temas para que eu possa gravar videoaulas, fazer o programa aqui com vocês, com temas mais interessantes, que vão ajudar vocês aí no seu operacional, no seu aprendizado. E também não deixem de acessar a sala, onde vocês conseguem interagir comigo ao vivo, né? E tirar as suas dúvidas lá em tempo real. Tá ok? Um grande abraço do Kim. Muito obrigado pela sua companhia. Parabéns por estar estudando, buscando mais conhecimento. E, claro, até a próxima oportunidade. Valeu, galera. E, claro, até a próxima oportunidade.